Agora sim, agora sim a putaria de verdade, lança vai E aí Gui SP, tá mais monstro que o Ben 10 Ela tá de vestidinho curto, dançando de salto alto, instigando a rapaziada Essa mina me deixa louco, essa mina me deixa louco Tu sarra na porra da bunda dela, a porra do meu gado É só você me chamar, chamar o Duda dos D É só você me chamar, chamar o Duda dos D É só você me chamar, chamar o Duda dos D É só você me chamar, chamar o Duda dos D Eu tô uma, 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 Ela tá de vestidinho curto Dançando de salto alto Estigando a rapaziada Essa mina me deixa louco Oi, sarrando a porra da bunda dela A porra do meu garoto Sarrando a porra da bunda dela A porra do meu garoto Sarrando a porra da bunda dela A porra do meu garoto Sarrando a porra da bunda dela A porra do meu garoto É só você me chamar Chama o Duda dos D É só você me chamar Chama o Duda dos D É só você me chamar Chama o Duda dos D É só você me chamar Chama o Duda dos D Toma, 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 toma Toma, toma, toma Na check, na check